Elon Musk pediu 6 e o Lula respondeu 9. Tá, quem não entendeu, isso é referência ao truco, tá? Pelo segundo dia consecutiva, o Lula respondeu as ameaças e provocações do bilionário com indiretas bem diretas. É o que a gente vai ver aqui no Plantão no Meteoro. É isso aí, gente. Pra quem tava fora do Brasil, irmão, o Elon Musk, né, o dono do Twitter, andou aí fazendo ameaças de que iria desbloquear todas as contas bloqueadas no Twitter por decisão judicial e também fez aí uma série de provocações aí ao ministro Alexandre Moraes e também ao Lula, além de umas falas aí bem golpistas, bem golpistas. Mas o Lula resolveu que não ia deixar isso barato. Em uma fala aí dele num evento que aconteceu hoje, dia 10 de abril, o Lula mandou uma indiretinha bem direta aí pro Kiko dos Foguetes. Vamos ver. Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que tá acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país... Empresário americano que nunca produziu um pé de capim... Oze falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. O Odilei Félix falou ali no nosso chat, né? Acho que o Lula não sabe mandar indireta. Pois é, uma indireta bem da direta essa, hein? Bem indireta. Mas, gente, por que que o Lula vai se pegar e se meter a falar do Elon Musk, né? Só porque o cara tá aí ameaçando retirar, reabrir contas que haviam sido fechadas por decisão da justiça? Não, na verdade, o Elon Musk, ele fez uma ofensa bem direta ao Lula. Vamos colocar aí na tela? Tá aí. Como que o Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Pergunta o Elon Musk. Ele tem o Lula na coleira. Basicamente, ele, o Milo Musk aqui fez a proeza de chamar o Alexandre de Moraes de ditador e o Lula de cachorro no mesmo tweet. É, é. É, o cara realmente tá pegando pesado. E eu disse que o Lula já tinha, já tava respondendo o Musk pelo segundo dia seguinte. Pois é, porque ele já tinha, ontem, no dia 9 de abril, respondido aí, dada uma outra indireta direta ao Elon Musk em um evento que rolou aí sobre o desmatamento. Vamos ver lá. Nós temos gente que não acredita, que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem pra onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. Nós temos gente que não acredita. Pois é, então, você vê aí, é uma outra indireta, bem direta, né? Quem que é o cara, o bilionário que está fazendo foguetes, né? É o Elon Musk e eu acho interessante como o Lula, ao mesmo tempo, ele traz isso para o contexto do que ele estava falando, que era sobre desmatamento, mas também acaba dando outra indireta ao Musk, né? É porque o Elon Musk, ele com o seu Starlink prometeu levar internet para todos os cantos e um dos grupos que se beneficiou muito disso são os garimpeiros ilegais, que causam um dano enorme ao meio ambiente, porque antes eles tinham que se comunicar por rádio para tentar fugir aí da fiscalização, e agora eles fazem isso com o WhatsApp graças ao Starlink. Pois é, pois é, é essa situação. E daí a gente pode falar, ah, mas o Elon Musk, ele só ameaçou, ele não fez nada demais, e a realidade é que não. A gente tem que pensar que, enquanto a maioria das contas que estavam bloqueadas pela justiça continuaram bloqueadas, a gente tem pelo menos duas contas que a gente sabe que temporariamente foram desbloqueadas. A conta do Oswaldo Estaco e a conta do Terça Livre, blog lá do Alã dos Santos. Alã dos Santos que, inclusive, fez uma live, aproveitou o curto período de tempo na qual a conta dele, curto assim, coisa de horas, período de tempo que a conta dele estava desbloqueada para fazer uma live. Então, assim, tipo, será que foi orquestrado? Será? Pois é, né? E também o Elon Musk acabou entrando em uma seara de realmente, pode ser chamada de criminosa com as suas postagens, porque aquela ali de chamar o Xandão de ditador e o Lula de cachorro é mais uma provocação, mas ele acabou levantando algumas questões que realmente caem no golpismo e até aí poderíamos chegar até na questão da calúnia, né? Por exemplo, ele validou uma teoria da conspiração maluca que um cara apareceu lá no Twitter dizendo que o Alexandre de Moraes teria assassinado o Teori Zavascki para conseguir chegar na posição que ele chegou no Supremo Tribunal Federal. É nesse nível de conspiração que o Musk está chafurdando, né? O Teori Zavascki, quem não lembra, foi ministro do STF que morreu num acidente de avião em 2017, que muita gente falou que, olha, não foi acidente, isso aí pode ter sido um crime e tal, mas que não existe evidência nenhuma disso, até o momento isso é uma teoria da conspiração. Mas o Elon Musk validou isso. E o Elon Musk também falou que o Xandão teria colocado o dedo na balança para que Lula ganhasse as eleições. Ou seja, um discurso golpista atacando a nossa democracia. Então, assim, gente, não dá para agir com o Elon Musk como se isso que ele estivesse fazendo fosse uma coisa menor. Ele realmente está fazendo aí parte de uma organização internacional neofascista que, se a gente deixar passar batido, isso pode ficar bem perigoso. Mas, enfim, era isso que eu tinha a dizer aqui sobre esse assunto. Vamos encerrando esse corte por aqui. Mas, ó, você que está ao vivo, não sai daí que eu vou voltar já já com mais notícias, ok? Até lá!